Em primeiro lugar, gosto do clima, gosto também muito das pessoas, porque são muito parecidas com os portugueses. Eu gosto muito do clima, acho que são muito orgulhoso e viver com o futebol. Eu tento de jogar futebol e futebol. Aqui em Madrid, eu recomendo a Plaza Mayor, a Porta do Sol e o Palácio Real. Eu recomendo, por supuesto, a Cibela. Cala Serrano. Irmãos, ir para o museu, ir para o teatro, ir para o flores. A Latina me lembra muito a Rosario, a minha cidade. Com meu filho de dois anos, eu faço muitas coisas e um lugar que eu recomendaria é o zoológico. Quanto a Madrid, é verdade que tem que comer e gostar, o que chamamos de tapas, é algo super bom. É tudo isso que eu falava, de tapas. Eu posso segurar que aqui em Madrid, há um monte de restaurantes que me fazem recordar a gastronomia de minha terra. O Ramon, que é especial. É muito bom ir para o carro, ir para o carro, ir para o ônibus, encontre os lugares. É muito empolgante, é muito empolgante, é muito empolgante. É muito divertido, é muito divertido, é muito divertido. Eu saio com a minha mulher, saio com meu filho, vou para o Parque do Retiro. Eu vou visitar lugares que nunca fui, mas é basicamente restaurante. Quando eu tenho uma tarde livre, me gosto de ir a dar uma volta, de compras, ao cinema. Allá onde vayas, há muita vida. Eu gosto de deixar me caer por algum tablau flamenco, porque em Madrid há artistas de grande talento. Visite Spain, visite Madrid. Visite Spain, visite Madrid. Visite Spain, visite Madrid. Visite Spain, visite Madrid. Visite Madrid.